Opa, vou fazer um teste com um bico de 100 libras, tá? Então primeiro, vamos fazer aqui um teste de estanquidade. Então, até aqui de estanquidade, beleza. Então vamos fazer agora o teste vazão. 3 bar, tá com 3 bar. E eu vou ter que desligar, porque senão ele começa a vazar pra fora na máquina aqui, ó. Equalizadinhos, passou da minha marca até. Ele vazou um pouco até ali. Se deixar, ele vaza pra fora aí. Passa de 70 ml. Aí agora eu vou fazer um... Deixa eu ver aqui. Um teste de spray. O teste de spray, ele vaza pra fora. Tirar tudo. Fazer um teste de... Spray. É. Aí eu vou fazer uma comparação com um bico original. Um bico de palho. Já volto aí. O vídeo que eu... Que eu fiz. Foi com esse bico aqui, ó. 100 libras. Agora, vou fazer com bico 065. Bico de palho 1.5, 1.6. Que é um bico que eu... Fui testar hoje aqui. Vou aproveitar pra fazer o vídeo. Certo? Então, vamos lá. Ele é um bico mais ou menos igual de 1.8. Pra ter uma noção aí. Tá? Então, vamos fazer o primeiro teste de... 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 Estanquidade. Beleza. Tá? Não tá vazando nenhum. Tá. Agora, vamos fazer o bico de... O teste de vazão. Um bico de um carro original. Um bico de um carro original. Um bico de um carro original. Vamos aguardar aqui. Também... Pressão utilizada. 3 bar. E esse aqui, tranquilo. Você vê que vai ter que parar o teste antes. Se não... Já faz da turquinha. Tchau. 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 Eu não quero acelerar o vídeo para não mostrar aqui, para mostrar o real de como que é, entendeu? Acabando já. E aí Beleza? Equalizadinho Seguinte, agora o que é o mais interessante É o teste de spray, ó Então Vamos fazer o escoamento aqui Escoamento Você nota que Vai escoar tudo E agora lembrando aquela Teste de spray do bico Que eu acho que é o que faz Toda a diferença no bico preparado Eu vou fazer aqui e mostrar Então vamos lá Teste de spray que foi aquele Que chegou até a vazar Vamos ver como será que vai vazar isso também Bico original E Tá vendo a importância de um bico preparado Num carro Esse aí, ó Esse é um bico original Tranquilo? Não tem uma diferença Espero que tenha Agradado vocês aí Qualquer dúvida aí Deixa se eu puder responder Se eu puder tirar dúvida Deixa nas mensagens aí embaixo Quem não se inscreveu, se inscreve ainda Valeu! Agora é o seguinte O primeiro bico Foi um bico que foi mandado abrir Para ficar com 80 libras Segundo o dono Vamos lá Esse é o bico de 100 libras E esses dois bicos são dois bicos originais Então, no número 1 Um bico que foi mandado abrir Aqui Foi feito A eletro... Não sei direitinho Me corrija quem souber aí Mas foi feito... Foi aberto esse bico O primeiro bico O segundo é um bico original Já de 100 libras E o terceiro e o quarto São dois bicos originais Então vamos fazer o primeiro teste Vamos colocar o teste de spray Vamos colocar o teste de spray Bacana Então é isso aí Mais um teste Deu uma diferença boa Daquele para esse Aqui Em ml Já deu pelo menos umas... 10 ml Agora o teste de vazão Com... Um bico Foi mandado abrir Um bico original de 100 libras E dois bicos originais Primeiro, segundo, terceiro e quarto Vamos lá Teste sendo realizado com três bar Um teste serem realizados com 3 bar Eu vou parar para não fazer aqui. diferença boa o bico foi mandado abrir para 80 libras o bico de 100 libras e os dois bicos originais é isso aí